Coach Carter não é só aclamado como um dos melhores filmes de basquete, mas também como um dos melhores filmes motivacionais e sobre liderança. E talvez o motivo para o seu sucesso é porque ele foi baseado em fatos reais. Sabe galera, meu nome é Vinícius e no Cine Basque de hoje, mano, iremos falar sobre fatos e curiosidades desse filme que é obrigatório para toda amante de basquete. Esse filme conta a história de Ken Carter, que ao aceitar o emprego de treinador de basquete da sua antiga escola, acabou mudando a vida de muitas pessoas. Mas a ideia de ir para a universidade nunca tinha passado pela cabeça do meu filho. Eu podia transferi-lo para a escola Hércules e ele poderia jogar lá. Olha, mudar não vai resolver. Mas eu quero que ele jogue com o senhor. Então depois da vinheta, confira comigo tudo sobre esse filmaço. Coach Carter é aquele filme que tem o poder de motivar a gente. Mesmo que você não seja fã de basquete e não saiba muito sobre o esporte. Pois é um time que na temporada passada teve apenas 4 vitórias. E após a chegada do seu novo treinador com a metodologia de treino, baseado em trabalho duro e respeito, o time conseguiu vencer o campeonato regional de uma forma invicta. Isso, vai, vai, vai. Eu quero ouvir vocês. Vamos lá, vamos lá, explosão. Vamos lá, vai. O senhor está atrasado 20 minutos. São 10 suicídios para o time inteiro e 250 flexões para o senhor. Isso não é equipe de corrida. Nem é equipe de debate, senhor Lyell. Mas tem razão. E por que o senhor tem razão? São 20 suicídios para a equipe. E o senhor tem o privilégio de se unir ao senhor Battle fazendo 250 flexões. Está falando sério? Aham. Isso é loucura. Boa resposta, senhor Battle. Johnny, diz para ele o que ele ganhou. Porque ele deu uma resposta tão boa e afrontou o técnico, ele vai ganhar o prêmio extra de 500 flexões. Gostaria de tentar o grande prêmio de mil? Não, senhor. Não, para a linha. Caralho, o maluco é bravo. E muito desses créditos aí a gente tem que dar a grande atuação do ator Samuel Jackson, que deu vida ao treinador de basquete da escola de Richmond na temporada de 98 e 99. E após essa onda de vitórias, o treinador suspendeu os treinos e os jogos, com a justificativa que algum dos seus alunos atletas não tinham cumprido o acordo por escrito que eles tiveram que assinar no seu primeiro dia como treinador da equipe. Este contrato estabelece que terão que manter uma média de 5,75 pontos. Vão ter que frequentar todas as aulas e sentar na fileira da frente durante as aulas. Então galera, esse acordo por escrito ele realmente aconteceu, assim como a suspensão dos treinos e os jogos. E foi isso que gerou a repercussão nacional que a gente vê retratada no filme, que também teve na vida real. Quando o Ken Carter recebeu a proposta para que fosse feito um filme baseado nessa trajetória do seu time, ele quis que seu personagem fosse interpretado por ninguém menos do que Samuel Jackson. Olha a moral desse maluco, amor. Em uma entrevista ele conta que ficou muito impressionado com o ator, que logo na primeira reunião já estava imitando o jeito dele de falar, e até mesmo a forma como ele gesticulava com as mãos. Outro pedido do Ken Carter foi que todas as cestas do filme fossem feitas de verdade, ou seja, sem aqueles truques de edição. Boa parte do elenco não sabia jogar basquete, então foi necessário treiná-los por três meses antes de começar as gravações. E quando os atores erravam os arremessos, o Ken Carter fazia que eles pagassem sem flexões. Tá saindo da jaula o monstro, porra! Ele conta que depois do terceiro dia, os atores começaram a ficar até mais tarde, para treinar um pouquinho mais. Também ninguém é bobo, né? Ficar fazendo flexão lá o dia inteiro. Esse filme também marcou a estreia no cinema do ator Shane Temple e da cantora Ashanti. Eu confesso que eu já achei esse filme aí várias vezes, e eu lembro que na primeira vez eu fiquei bem surpreso, porque naquela cena do jogo final onde falta cinco segundos para o time ganhar, eles acabam tomando uma cesta e perdem o jogo e são eliminados do campeonato. Algo que foi bem anticlimax. Que inclusive foi uma das coisas que os roteiristas ficaram tentando mudar por dois meses com o Ken Carter. Ou seja, para que o time vencesse aquele jogo e o campeonato. Mas para quem realmente prestou atenção no filme, sabe que a mensagem do treinador era vencer jogos de basquete não é mais importante do que ver os alunos se formarem e vencerem na vida. Esse filme não tem tantas curiosidades, que nem o Space Jam. Que inclusive eu já falei dele aqui no canal e eu vou deixar o card aqui, ó, para que vocês assistam mais tarde. E nas palavras do próprio Ken Carter, o filme retrata 98% da verdade. Que é justamente a alteração dos nomes ali dos envolvidos para não dar nenhum tipo de problema. Mas isso aí não é bem verdade, já que na vida real, o time terminou a temporada com recorde de 19 vitórias e 5 derrotas. Incluindo as duas derrotas que o time teve depois da suspensão. Outra alteração bem diferente da vida real é que o time não foi eliminado na primeira fase das finais, que nem mostra no filme, e sim na segunda. Mas eu vou dar a minha opinião aqui para vocês e ser bem sincero. Eu acho que isso aí não muda absolutamente em nada no filme, pois a mensagem que ele passa é muito forte. Se você também concorda comigo, mano, deixa o like. E se você acha, mano, que o filme tinha que mostrar as derrotas que nem aconteceram na vida real, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Demorou? Então é isso, galera. Tô gostando demais de fazer esse tipo de vídeo, mano. Se você também tá curtindo, deixa o like aí. Se você tá chegando agora no canal, mano, não vai ficar moscando e se inscreve. Enfim, conto com a ajuda de vocês e... Falou! Salve, galera. Meu nome é Vinícius e hoje... Ele tinha uma erigência... Então depois da vinheta, confira tudo comigo... Tchau, tchau, tchau.